Vamos girar a pauta aqui, gente, porque o apresentador Gilberto Barros foi denunciado ao Ministério Público por LGBTfobia. Paulinha, o que aconteceu, hein? Pois é, a gente vai conferir agora o trecho dessa live do programa Amigos do Leão, que é exibido ali no canal do Barros no YouTube, que teve a participação da apresentadora Sônia Abrão. Vamos conferir o que é que foi dito. Eu tinha que acordar às duas e meia, duas horas, e ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes, porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu também gomito, não sou, sou gente, gente. Naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, apanha os dois, mas faz. Então, eu não estou por causa disso. Essa foi a fala, vocês entenderam aí, né, o que ele quis dizer, isso repercutiu na internet. E o jornalista e pré-candidato a vereador de São Paulo pelo PT, William De Luca, usou as redes sociais dele para informar que denunciou o apresentador Gilberto de Barros ao Ministério Público e também por crime de homofobia. Está aí o tweet dele, onde ele destaca essa fala, que a gente acabou de ouvir, e diz que foi o que o motivou a denunciá-lo ao Ministério Público e também pela lei 10.948.01 por crime de homofobia. Ele diz, não é admissível que um comunicador use um espaço para incentivar a agressão contra homossexuais. É crime e ele responderá por isso. É, muito bem. Situação séria, assunto sério, hein, Vini? E, Paulo, ele ainda não se manifestou, tá, o Gilberto de Barros? Eu estou aqui tentando monitorar as redes dele, ver se ele vai dizer alguma coisa a respeito disso, mas, por enquanto, ele ainda não disse nada. Boa, Paulinha. E deixa eu deixar aqui registrado, se o Gilberto, a assessoria dele, ou qualquer um que conheça, o apresentador quiser fazer com que ele se manifeste, e fecha o espaço aqui, está absolutamente aberto para o Gilberto Barros também dar a sua versão sobre esse caso. Vini? Pois é, e difícil explicar nessa declaração, porque ele foi muito direto no que ele disse, né? Péssima declaração do Gilberto Barros, incentivando aí violência contra pessoas homossexuais pelo simples fato de um beijo, né? Apenas um beijo. Isso tá, isso, Paulo, tá muito na boca de muitas pessoas no Brasil, esse discurso de, não, olha, não tenho nada contra homossexuais, mas não podem andar de mão dada na minha frente, não podem beijar na minha frente, enquanto isso, com pessoas heterossexuais não tem problema nenhum. Então, o Gilberto Barros foi muito infeliz nessa frase dele, e dá a impressão também, Paulo, de que às vezes a pessoa tá fora da mídia, da mídia, eu digo, da grande mídia, né? E fala uma meia dúzia de basófias, e aí vira notícia. Parece que é essa impressão que eu tive aí dessa fala do Gilberto. Será que foi isso mesmo? Paulinha, essa foi a sua impressão também? Não sei, mas sabe o que é triste? Que não é uma coisa que só ele fala, né? E fala com uma naturalidade, eu achei impressionante a Sônia não ter falado, nossa, mas como assim que você bateu em alguém? Mas eu achei que ela ficou um pouco constrangida, Paula. Eu acho que ela foi pega, eu acho que ela foi pega. É constrangidor, né, Gilberto? Ela foi pega de surpresa. Eu não acredito que a pessoa tá falando uma coisa dessa. Exatamente, exatamente. E você, Adrílis? Vou fazer um comentáriozinho rápido, psicanalítico. Tem duas razões pra repulsa a sexualidade alheia. Uma é até um clichê, é a própria sexualidade enrustida ou mal resolvida. Isso te causa uma certa violência e agressividade, pode ser o caso. A segunda é que o próprio desejo opera, isso é Freud, não sou eu que tô dizendo, com repulsa e atração. Eu gosto das boas parideiras, não gosto do Paulo. O Paulo me causa asco. Se eu ver um casal de jovens se atracando, se beijando, num filme de sacanagem ou na minha frente, eu posso ficar excitado. Se eu ver um casal de senhores de 86 anos, homossexual ou heterossexual, vai me causar repulsa. Em ambos os casos, essa repulsa simplesmente se resolve com o fato de você virar o rosto. Se aquilo te desagrada, te causa um certo asco. Asco do ponto de vista sexual, claro. Você vira o rosto. Agora, se aquilo te causa um asco moral, a ponto de você querer bater nas pessoas, aí você tem não só um problema sexual, mas um problema moral. Que é através do seu ressentimento, do seu ódio, você vociferar e querer agredir alguém simplesmente por expressar uma sexualidade. A fala do Gilberto Basso é completamente abjeta e, infelizmente, sinal de uma abjeção de boa parte da sociedade brasileira. E foi marcante pra ele esse episódio, né, Paulo? Porque aconteceu na década de 80, ele lembra até hoje. Pois é. Joel. Ele pensa até hoje naquela cena do beijo ali, né? Exatamente. Até hoje incomoda ele. Essa cena é muito marcante. Como a Diniz bem colocou, uma fala abjeta, indefensável, muito horroroso que seja comunicado dessa maneira, falado assim, um deboche. Não quer dizer que ele realmente seja alguém que vai lá bater em gay, não sei o quê. Mas só de falar isso, é o que estimula, é o que normaliza. Mas é o desejo dele, né? É, as pessoas... É, eu nem sei se é o desejo, isso é só uma brincadeira também. É um polêmico idiota. Não importa, porque é algo que apenas incentiva e estimula algo muito ruim. É um tipo de violência, gente, real. Real. Tem pessoas que sofrem violência literal, na rua, por serem homossexuais. Não vou nem falar de trânsito, mas então, que aí às vezes são mortos na rua também. Mas isso existe no país. Isso é um negócio muito triste. Isso é algo que a gente precisa. Quem tem um papel como ele, que tem uma projeção, não pode estar estimulando isso. Isso piora um problema real. A gente tem que combater... Tem outra coisa, né, Paulo? Não, peraí, Adriles. Não, agora tem uma coisa, só queria pontuar aqui, que a gente sempre bate nessa tecla. Vamos ver a velocidade da justiça nesse caso, né? Porque houve aí a denúncia, vamos ver o que o Ministério Público vai fazer, vamos ver há quantos anos, senão vai ser mais uma daquela história que a gente vê. Vai passar um ano, dois anos, não vai acontecer muita coisa, a burocracia judicial vai ficar imperando na história. E aí a gente, mais uma vez, tem uma impunidade retratada, uma fala absolutamente infeliz, desnecessária, né? Que eu acho que só prejudica principalmente a causa, que é uma causa legítima. Tem outra coisa que eu acho abjeta também, que a pessoa, você vê, eu não tenho nada contra, mas vomito. É o sujeito querer demonstrar a sua própria heterossexualidade ou masculinidade, tendo nojo da sexualidade alheia. Essa é a base do preconceito e da LGBTfobia real, né? Você querer provar para a sociedade que você é másculo viril, quando na verdade você está provando que você tem uma sexualidade muito esquisita. Enfim. E uma moralidade muito esquisita, sobretudo. Muito bem, Joel, quer falar mais alguma coisa? Antes de eu mostrar uma coisa aqui importante. Deixa eu debater com o Paulo Matias agora. Ok, tem que ser levado para a justiça, mas eu não acredito que a solução principal esteja no direito penal. Eu espero que ele tome alguma punição no sentido de algum trabalho comunitário, alguma coisa que contribua com a sociedade, depois de ter piorado, mas eu acredito que a gente precisa também... Mas não resolve, viu, Joel? Não resolve. Ou você tem uma sanção que realmente seja efetiva, ou então é papinho. Que prestação de serviço para a comunidade? O cara incitou a violência. Ele tem que ser punido de alguma maneira. Paulo, Paulo, porque esse preconceito, ele permeia a sociedade. Não é o caso de uma ou outra maçã podre aqui no meio, que são os homofóbicos. A homofobia é o que permeia a sociedade. Então a gente precisa de uma mudança cultural também. Essa é mais importante. Se você quiser botar ele na prisão, a prisão, nesse caso, o suporte. Joel, mudança cultural no Brasil só vai acontecer na hora que nós tivermos exemplos claros de justiça sendo feita. Enquanto não tiver isso, é conversa para inglês ver, meu amigo. Não dá. Porque muito da homofobia nem se expressa de forma criminosa, às vezes. Não, mas aí eu tenho que entrar no debate. Quando não é crime, não deve ser punido. Nesse caso, que é incitação à violência, a um hábito homossexual, aí é um crime de homofobia, claro. Imitar um gay com três reis afeminados não é crime, por exemplo. Essa é a questão. Por isso a gente precisa de uma mudança cultural de fundo, que mude os padrões da sociedade mais do que puniu. Eu tenho medo do termo mudança cultural, porque é presença de perseguição da liberdade expressiva. Mudança cultural é com exemplo. Não vai mudar sem exemplo. Homofobia como crime é o que o Gilberto Barros fez. Enquanto alguém não tiver a certeza que vai sofrer uma sanção por ter falado essa bobagem, essa coisa absolutamente asquerosa que esse cara fez, todo mundo vai continuar falando. Não dá em nada, então vamos falar. Porque esse é um caso claro de homofobia real. Esse é só... Mas olha, o crime não diminui. Muito bem.